Olá, gente linda! Tudo bom, gente? Como que vocês estão? Tudo certo por aí? Hoje eu vim trazer uma super dica, uma dica pra você que também ama dica de processo de emagrecimento. Quem me segue lá nas outras redes sociais, né? Eu tô sempre lá, inclusive vai lá, gente, me siga lá nas outras redes sociais. E eu tô sempre falando sobre o meu processo de emagrecimento, que, gente, é luta atrás de batalha, não é mesmo? Então a mulher tá sempre em busca do corpo perfeito, que não existe, na verdade. O corpo perfeito é aquele que tem gente feliz dentro, não é mesmo? Então, gente, eu queria trazer pra vocês a dica de algo assim que tá mudando muito e me ajudando muito durante esse processo de emagrecimento. Porque, assim, gente, eu já fiz academia, já fiz dieta, já fiz drenagem linfática pra poder ajudar, gente, a desinchar, porque o meu problema é o inchaço. Eu tenho muita retenção de líquido, tá? E eu tava buscando alternativas mais saudáveis pra me ajudar nesse processo. Porque a gente sabe que dieta, gente, você sabe, na verdade, o que tem que fazer. Você sabe que você tem que fazer isso aqui, ó. Não é mesmo? Só que aí, quando você faz isso aqui, você deixa de ajudar o seu corpo com, né, os nutrientes, de ingerir nutrientes. E depois dos 30, a gente começa o que, gente? Começa o que? Perder o que? Perder o que? Colágeno. Aí a mulher vai ficando assim, ó, enrugada, mais flácida, com a pele flácida. E aí eu estava buscando, estudando muito sobre esses processos de emagrecimento, né? E aí foi onde eu encontrei, digitei no Google, né, o que fazer pra emagrecer, e encontrei caldo de ossos. Falei, caldo de ossos? O que será esse tal de caldo de ossos? E aí fui buscando o que era o tal do caldo de ossos. Mas antes de falar sobre o tal do caldo de ossos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho pra receber todas as notificações de quando eu fizer um vídeo novo. Então vamos lá, caldo de ossos nada mais é do que, gente? Do que? Do que uma sopa. Uma sopa feita do quê? De ossos. Esses tipos de ossos, ossos de boi, de galinha, de peru, né? E nesses ossos contém o quê? Colágeno. Então, além dela ser muito rica, né, do caldo de ossos ser muito rico no colágeno, ele é rico também no quê? Em proteínas. E são fontes de nutrientes que o nosso corpo precisa e muito, e principalmente a mulher depois dos 30. Porque além de manter a saúde das nossas articulações, porque a gente vai ficando, vai e precisa, né, gente? Fazer mais exercício, né? Ajudar, ter mais essa firmeza nas nossas articulações, ele ajuda também na firmeza da pele por conta do colágeno. Então ele é maravilhoso. Tá, Cintia, mas você descobriu de nada esse caldo de ossos? Não, gente. Eu digitei lá, né? O que todo mundo faz. Eu encontrei o quê? Um vídeo, um vídeo de uma nutri super famosa, né, Bianca Bonetti. E nesse vídeo ela fala sobre o caldo de ossos, a importância da gente consumir esse caldo de ossos, principalmente depois dos 30 anos. Por conta do quê? Flacidez, né, ruguinhas, por conta justamente desse colágeno e dessa proteína, né, que vai ajudar a nutrir todo o nosso corpo. E ela falou também que ali, gente, ele ajuda a fazer o quê? O quê que a gente quer? Emagrecer! Essa é a parte mais maravilhosa. Perguntam. Ah, Bia, mas então o que eu faço? Eu tenho que parar de comer? Nada disso, nada disso. Pelo contrário. Tem uma bebidinha mágica que pode curar seu intestino e ainda ajuda a perder peso sem esforço. É um caldo. Na verdade, esse caldo age fechando os buraquinhos na parede do intestino. Ele tranca essas toxinas dentro do intestino e impede que essas toxinas se espalhem no seu corpo. Eu juro, eu sempre prescrevo esse super... Glória a Deus, gente. Glória a Deus pela vida da Bianca Bonetti. O caldo de ossos. O caldo de ossos, gente, em pó, que ao invés de você ir lá, comprar, comprar uns ossos, porque sim, né? Fazer o caldo, esperar ferver, fazer o osso. Gente, essa maravilhosa da Bianca Bonetti, ela criou essa marca aqui, ó. Bonibro da Blivo. Da marca Blivo. E, gente, pensa na delícia que é isso aqui. Pensa na delícia que é isso aqui. Eu vou... O preparo é super fácil, tá? Água quente, misturou lá no pozinho, 200ml de água, mexe, mexe, mexe e toma. Quentinho mesmo, já, logo que preparou. Gente, é uma delícia, tá? Além disso tudo, ele ajuda o quê? A matar a saciedade ali de você ficar comendo, comendo, comendo o dia todo, tá? Eu tomo ele uma vez por dia, uma vez por dia, tá? É o suficiente. E eu tomo lá por volta de uma, duas horas da tarde, tá? Muito tranquilo, gente. Eu passo o resto do dia, assim, ó, super saciada. E, gente, o melhor de tudo, vou contar aqui pra vocês. O que é que eu senti, tá? Do meu organismo. Agora, para tudo. O melhor de tudo. Intestino preso. Quem aí tem intestino preso? Pois é. Caldo de ossos. Maravilhoso. Caldo de ossos em pó da Blivo. Gente, intestino preso nunca mais, tá? Depois que eu comecei a fazer a ingestão diariamente do caldo de ossos da Blivo, né? No meu dia a dia, o meu intestino começou a ficar bem mais regular. Então, todos os dias indo no banheiro, com bastante tranquilidade. Sabe? Opa, quero ir no banheiro. Vai no banheiro com bastante tranquilidade. Mudou muito essas questõezinhas da minha rotina. Então, uma coisa que me incomodava bastante é a questão do inchaço. Inchaço da mão, inchaço dos pés, inchaço da barriga, né? Eu senti, gente, essa diminuição também do meu inchaço. A melhora do intestino, como eu falei. A pele. Uma pele mais lisa, mais hidratada. Principalmente agora nesse inverno, que a nossa pele vai ficando ressecada. Gente, eu senti melhor em tudo. Cabelo, gente. Meu cabelo tá maravilhoso. Unha! Gente, eu já não fiz a minha unha só pra mostrar pra vocês, tá? Foi proposital. Olha o tamanho da minha unha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E, gente, com o passar do tempo também, os resultados foram aparecendo aonde? Na balança. Que é aquilo que a gente quer, não é mesmo? O resultado ali, gente. No peso. Porque, às vezes, a gente olha pro nosso corpo, tá igual, né? Mas quando a gente sobe na balança, a gente vê um pouco a diferença. Então, gente, para conhecer mais sobre esse produto incrível aqui, maravilhoso, tá? Acesse o link aqui da descrição, que eu vou deixar aqui pra vocês. Esse é o site, tá? Tem muita gente vendendo aí coisa por fora. Mas esse aqui é o site real, tá? Da onde eu comprei, da onde eu fiz o pedido. Então, clica aqui no link da descrição. Tem o site onde você pode encontrar esse caldo de ossos em pó da Blivo, tá? Que realmente é maravilhoso e foi o que realmente me ajudou, tá? Não foi fazendo dieta, indo pra academia todo dia, né? Essas dietas malucas que a gente faz. Dieta do ovo, dieta do não sei o quê, dieta do não sei o quê. Que a gente nunca consegue terminar, né? Então, acesse o site que tá aqui no link da descrição pra você conhecer um pouco mais sobre a Blivo, tá? Sobre a Bonibro, que é esse caldo de ossos maravilhosos que tem feito uma diferença incrível aqui na minha rotina, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!